Música Todo final de semana não traz de diferente Tá geral se perguntando o que essa mina faz O voo conhecido ela traz na corrente Ela só quer viver e não quer nada mais No copo traz a mistura com o estralha gosta Botando pra fuder ela é faixa rosa Gastando pra caralho cartão sem limite Conhecida onde passa a bandida chique E nós não é de bobeira acompanha também Você pode escolher BMW ou Mercedes Benz Trajado de Nike as bandidas ficam louco Jogam na direção e quer beijar na boca Antes de vir pra cá eu passei lá na boca Peguei um pack bom pra queimar com ela Vamos ficar doidão e fuder gostoso O clima tá fluindo na onda da erva Atraente, cheirosa, não sai da mente Quero repetir a noite passada Começamos a transar lá no quintal E terminamos a foda na minha sala Atraente, cheirosa, não sai da mente Quero repetir a noite passada Começamos a transar lá no quintal E terminamos a foda na minha sala Vem, sem calcinho e sutiã Que eu já virei teu fã Nós vai fuder até de manhã Então vem, sem calcinho e sutiã Que eu já virei teu fã Nós vai fuder até de manhã Queima o balão até de manhã Cortando uma lote Com o pack do bão Ela vem pegando meu cordão Jogando na cara Fumando na bante Ela fica safada Tá ligado que os cria com dinheiro Na bag não liga pra nada Tudo de arrevoada Tudo de arrevoada Ela joga na minha cara Sabe que o Briel é tralha Não tá ligando pra nada É Tenho a vida que eu quiser Pego a mulher que eu quiser Seu assunto é o feed house Benezim jogar em casa Bem trajado e posturado Com os cria do meu lado Convoquei pelo direct Hoje eu te pego as sete Mastigando um chiclete Eu pensando no boquete Ela quer tapar na rapa Eu não nem acometo o pau É bandido e mercenário Gosta de fumar da brava Gosta de fumar Ela é mercenã Na pista com a bag da Gucci Seu nome se chama Natalia Convoca as amigas Tem festa privada Mas já vem sabendo Da cachorrada Vem sem calcinha Sem sutiã Tem lance balinho Briel é teu fã Vem sem calcinha Sutiã Que eu já virei teu fã Nós vai fuder até de manhã Então vem Sem calcinha Sutiã Uma hidro de manhã Vem falando que é minha fã Então vem Sutiã Minha fã Então vem Sutiã Que é minha fã